Nesse momento a nossa equipe chega aqui da Vila Jerusalém, movimentação muito grande de populares, olha, em torno do local, um crime acaba de acontecer, informações é que pessoas vieram num carro e aqui dispararam, foram muitos tiros, né, muitos tiros, segundo informações, aqui foram coletadas, garrafas quebradas aqui do chão, olha, pedaços, estilhaços também, e claro, toda essa situação aqui em um bar, corpo da vítima, tá o chão lá, e a nossa equipe mostrando essas primeiras imagens de forma esculpa, exclusiva, você tá vendo, infelizmente, mais um crime violento em nossa capital, aqui a esposa da vítima tá saindo aqui ao fundo chorando, olha, informações também que ela chegando, outros parentes também chegando aqui no local, e os policiais militares aqui da Força Tática também presentes, chegando aqui no local, né? Chegando agora, informação foi agora que nós chegamos que teve esse homicídio aqui, mas sem informação, viu? Até agora, assim, foi o que? Disparo de arma de fuga aqui? Isso, com informação foram mais que três disparos, mas só informação da população. Um tipo de bala já foi encontrada? Não, ainda não, não consegue, não. Infelizmente, mais um crime. O procedimento agora é isolar pra que a perícia chegue? É, com certeza. É, com certeza, muito desespero. As informações são essas que, a priori, estão chegando. A polícia tá trabalhando, tentando levantar o que realmente aconteceu, o motivo desse crime e a forma como ele foi praticado. Só se sabe que foram muitos tiros contra essa vítima.